Será? Será, velho? Será que a profissão trader pode te deixar rico? E aí, o que vocês acham aí, produção? Pode ou não? Tipo, pode, né? E você, o que você acha? Pode te deixar rico ou não? Escreve nos comentários aí, é sobre isso que nós vamos trocar ideia hoje. E já faz o seguinte, já dá aquela rasgada, como um rá mesmo, no laicão. Se inscreve no canal, ativa o sino, faz toda essa parada que lá vem pegada. E eu tô metendo uma rimada, uma atrás da outra. Isso, isso, tá zoado. Pô, rimou. Vamos lá, o parado é o seguinte. Olha só, a profissão trader, cara, certamente pode te deixar rico. Mas, você tem que pagar um preço. E o ponto é que poucas pessoas estão realmente dispostas a pagar o preço. Imagina que você tá entrando dentro de um funil, cara. Que a boca do funil é desse tamanho. E a saída é pequenininha, é estreita. Pois é. Muitas pessoas, elas acabam ficando ali no caminho. Por quê? Porque, cara, nunca vi isso nem enfrentar desafio. Você vai errar, você vai tomar porrada. Você vai ter que abrir essa armadura chamada de ego. Você vai ter que assumir vulnerabilidade. Assumir que você tá errado. Assumir que você não sabe. E tudo isso. Caraca, tá muito trabalho. E poucas pessoas estão realmente dispostas a passar por esse processo. Mas, cara, pra nós. Vale a pena. Vale muito a pena. Fácil. De forma boa, velho. Não é fácil. Não é fácil. É doloroso. Mas é simples. Os benefícios compensam. Os esforços empregados ao longo dessa jornada pra você construir o teu negócio de trading. que vai trazer pra você grandes benefícios, grandes conquistas. Que vai fazer com que você, primeiro, conquiste o poder de escolha. Que é diferente do que você conquista, consequentemente. Que é a liberdade. Liberdade é quando você realmente não depende do seu próprio esforço pra fazer resultado. Ou seja, money, o fundo, o dinheiro começa a trabalhar pra você. Nesse momento que você é realmente livre. Por quê? Porque, antes disso, se você não opera, quem faz resultado pra você? Então, você não é livre enquanto você ainda não tem o dinheiro trabalhando pra você. Você tem poder de escolha. E o poder de escolha, ele é uma faca de dois mundos, né? Ele pode ir tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Porque se você não tá preparado, preparada, pra desenvolver o poder de escolha, de fato, você vai acabar o quê? Usando ele da forma errada. Você pode, por exemplo, escolher operar ou não fazer porcaria nenhuma. Se você escolher não fazer porcaria nenhuma, você vai ter o resultado como consequência. Esse resultado é não ter resultado. E se você escolher fazer, você vai ter a chance de ter um resultado. Porque quanto mais você faz, melhor você fica. Então, o poder de escolha, ele é perigoso. Porque quando a gente tem um excesso de liberdade, se a gente não tem o músculo da disciplina bem desenvolvido, você não consegue lidar com o poder de escolha. Você acaba utilizando ele de forma errada e não consegue sair do lugar. Muito ao contrário, você anda pra trás. Esse é um dos benefícios que a profissão trader te dá. Ela te dá, primeiramente, o poder de escolha. E se você souber usar bem desse poder de escolha, você vai ter como consequência a liberdade. Se você pagar um preço, então, estudar e praticar consistentemente durante um período de tempo. E é exatamente nesse processo que muitas pessoas ficam no meio do caminho e que faz valer a metáfora que eu trouxe pra você no começo do nosso vídeo. Na boca do funil, ela vai afunilando e poucos conseguem sair nesse caminho estreito que acaba ficando ao longo do tempo. Então, eu vou falar pra vocês alguns benefícios que eu enxergo serem muito positivos da profissão trader e que é diferente de outras profissões, além desses que eu já falei, como próprio o poder de escolha e a liberdade como consequência. Um benefício que eu enxergo, sendo muito positivo, é de você ser o seu próprio chefe. Mas olha só, mais uma vez a gente vem na disciplina. Cara, se você não tiver disciplina pra ser seu próprio chefe, você vai fazer merda, cara. Você vai acordar tarde, você vai dormir tarde, você vai se alimentar mal, vai ficar com dor de barriga na hora de operar. Não vai conseguir ter cópia, não vai conseguir ter concentração. Você não vai conseguir equilibrar os pratos, vai ficar o dia inteiro na frente do computador, exposto pra tomar uma atitude totalmente inconsequente de fazer merda. Ao mesmo tempo, você não tá dando atenção pra sua família. Então, você tá desbalanceando. Você tira de um lado pra colocar do outro. Imagina que você tá deitado uma noite de frio, você tá com frio na orelha. Aí você cobre a cabeça e você descobre o pé, porque a coberta é curta. Aí você fica com frio no pé. Aí você cobre o pé e descobre a cabeça. Então, você fica nessa aí, entendeu? Você não consegue dar conta do todo. Ah, Guilherme, mas dar conta do todo não é possível. Sim, não é possível você colocar o mesmo nível de energia em tudo. Mas é possível você dividir a sua energia de acordo com a sua prioridade naquele momento da atitude. Uma coisa é você dar conta de tudo. Outra coisa é você equilibrar a sua energia para gestionar, gerir o todo. Tá joia? Então, assim, a profissão trader, ela te dá a oportunidade de você ser o seu próprio chefe. Mas você precisa desenvolver as habilidades pra que você consiga ser o seu próprio chefe e obter resultado com isso. Outro benefício que eu enxergo é você não depender de ninguém além de si mesmo. Pra você fazer resultado no trading, velho, você não depende de ninguém além de você se desenvolver pra isso. Além de você se organizar, além de você aprender habilidades que você não tem. Além de você estudar e praticar consistentemente. Lembra? Consistência de resultados requer consistência de ações. Então, esse é um baita de um benefício. Mas você tem que saber lidar com isso. E aí? Nessa altura do campeonato, se você não comentou, comenta aqui pra mim. Você já encontrou dificuldade em lidar com essas questões na sua jornada com o trader? Não? Sim. Por quê? Escreve aí. Eu curto ler e respondo todos os comentários. Eu mando abrir. Ah, já dá aquela likeada se você ainda não deu, tá? E outro benefício que eu enxergo, sinto muito positivo da profissão trader, é não ser refém das circunstâncias externas. O que é isso, Guilherme? Bom, nós vivemos um período muito difícil na história da humanidade, né, cara? A pandemia, o famoso corona, né, cara? Pô, impactou muito como um todo em várias vertentes, de várias formas. Só que o trader, que entende tudo isso que eu falei até esse ponto aqui, desse papo nosso, ele consegue lidar com essa situação da melhor forma possível. Não tô falando que você não vai sentir emocionalmente o impacto do coronga, por exemplo, ou de qualquer outro fator externo. Você vai sentir o impacto emocionalmente. Não tem como. Você é um ser humano, poxa. Mas, financeiramente, você não depende de acontecer XYZ no externo para que você faça o seu próprio resultado. Muito pelo contrário, o ambiente de volatilidade, ele é um prato cheio para o trader, para o especulador, que sabe como fazer a parada acontecer. Então, se você estuda, pratica, se você é disciplinado, se você desenvolve o seu negócio de trading, como de fato precisa ser desenvolvido, entendendo que trading é um negócio, não um joguinho, não um videogame, não um jogo de apostas, não um caixa eletrônico, porra nenhuma disso, se você entende esta parada, você tem controle da situação e não depende dos fatores externos para fazer resultado, você depende simplesmente de você. Esse é o lance. Esse é o lance que eu quero que você pegue aqui. Mas, para tudo isso, você precisa realmente entender a diferença entre ser um trader que multiplica, que é essa cultura que eu trago, de multiplicação e exponencialidade, para um trader comum. O trader comum, cara, é aquele camarada que ele está tentando ser trader, que tenta e não consegue, porque ele vai sempre dando algum ponto de faca, sempre busca atalho, o caminho mais fácil, cai no ponto do ligário, cai no canto da sereia e está sempre ali secando gelo, patinando, chovendo no molhado e não sai do lugar. Até que chega um pouco que ele desiste. O trader que multiplica não, cara. Ele entende que ele precisa multiplicar não só o dinheiro que é a matéria-prima que ele coloca no negócio de trading dele, mas ele precisa multiplicar as suas habilidades em todos os sentidos, cara. Como o ser humano precisa aprender a entender quem ele é, como ele se comporta diante das circunstâncias que a vida traz para eles, os desafios que a vida nos traz, para que ele possa não somente fazer resultado financeiro, mas ter uma vida em sinergia com todas as áreas da vida, viver em sinergia com todas as áreas da vida. Ter um casamento massa, onde ele tem ali um relacionamento topzera com o cônjuge. Não estou falando de Alice no País das Maravilhas, Conto de Fadas. Não, tem desafio, tem, mas sabe lidar com o desafio. Tem uma saúde em dia, se sente bem, tem energia, vitalidade, vigor. Tem bons amigos, tem um relacionamento próximo dos filhos. Consegue ter tempo de qualidade com as pessoas que ele ama. Consegue falar mais sim do que não para os desejos dele e das pessoas que ele ama. Consegue definir quando, como, onde ele vai viajar. Ele consegue se programar. Ele consegue ter previsibilidade em várias decisões que toma na vida, no âmbito geral. Isso é multiplicar. Isso é abundar, entende? E o trader que multiplica, ele entende que o resultado que ele faz no trading é um reflexo de quem ele é. Porque não é somente sobre trading. É sobre pessoas. É sobre quem ele é como ser humano. E como que ele lida com as circunstâncias que o mercado apresenta para ele, que a vida apresenta para ele. Ou, cara, pega essa parada. Você não entendeu ainda? Tomara que você entenda da melhor forma e não tomando porrada. Porque tomando porrada, pode ser que você não tenha energia, não tenha carga emocional o suficiente para ouvir o que eu estou te dizendo. Talvez você nem se dê a oportunidade de ouvir um vídeo como esse, de estar machucado ou machucada. Você pode chegar, tá? Por não dar importância ao que eu estou te dizendo aqui agora. Caraca, se eu pudesse, se eu tivesse um superpoder aqui agora, sabe qual seria? De colocar isso dentro da tua mente e se entender isso como uma verdade eu sou. Esse seria o superpoder que eu gostaria, de fato, de ter aqui agora. Mas eu sei que isso não está no meu controle. Sabe o que está no meu controle? Passar essa verdade para você aqui agora. E se você realmente dar importância para isso, você vai absorver, vai na mente, a parada vai acontecer. E se não estiver, tudo bem. Está tudo certo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu time e cada um sabe onde cala a perna. Mas é isso que eu quis trazer para você nesse vídeo. A profissão trader pode te fazer ganhar dinheiro, fazer dinheiro, bastante dinheiro? Pode! Mas será que você está pronto, está pronta para fazer com que a profissão trader te entregue esse resultado? Será que você está disposto ou disposta a fazer com que isso aconteça na tua vida? Porque pronto e pronta você pode não estar agora, mas se você tiver disposição para se preparar daqui a algum tempo, e o tempo, quem vai dizer, é a tua fome de fazer acontecer, você pode estar pronto, pronto, desfrutando de tudo isso. Decisão. A decisão, ela é nossa. Vive a vida. É isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te mostrado um direcionamento, uma perspectiva diferente, tenha te dado mais clareza. Só que eu quero te dar ainda mais clareza do que a mensagem que eu estou te entregando nesse vídeo. Nos dias 13, 14 e 15 de julho, 17, vai rolar a semana do zero, a trader que multiplica. Onde eu vou te ensinar o caminho que você deve percorrer, vou te dar direcionamento, vou te dar ainda mais clareza para que você saia do zero absoluto, onde você está agora, talvez até do abaixo de zero, para conseguir de fato ser um trader que multiplica. Esse trader que multiplica, eu te expliquei nesse vídeo. Faz assim, aperta o link na descrição desse vídeo e se cadastra agora, 100% gratuito, as aulas que eu vou te entregar, porque são aulas densas, eu não vou perder meu tempo para ficar fazendo coisa meia boca, meia colher. Se você me acompanha, você sabe disso. Vai ser pedrada, vai ser denso, vai ser intenso, então se cadastra e eu te vejo lá. Forte abraço, estamos juntão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri